E aí meus bonitos, aqui quem fala é o Bruno Matheus sem H E hoje eu vim gravar um desafio E ninguém melhor que Luiz Maris Nosso gringo de Portugal Bacana Bacana Abre o braço, não, muito bem Eu que sou É o que nem bosta É, olha o que tem que ser Bosta É o seguinte Não tô entendendo nada, apenas me chamou aqui É trava-línguas A gente pode fazer trava-línguas em português em Portugal Cada um vai ter duas chances E depois trava-línguas em inglês Entendi, vai valendo pontos E talvez desafie no final, vamos ver É pra fazer português em Portugal? Tá em português em Portugal Trazei três pratos de trigo pra três trigos tristes comerem Gente, conseguiu, né? Trazei três pratos de trigo pra três trigos comerem Não, não é tristes Trazei três pratos de trigo pra três trigos tristes comerem Consegui, né? Só que tô parecendo carioca É o português O rato correu a roupa do rei de Roma A rainha com raiva resolveu remendar No ninho de mafa... Hum, vai No ninho de mafa gafos Em uma mafa gafinho usar Quem os desmafa... Ingitinho de mim Do de Roma as chava No ninho de mafa gafo Em uma mafa gafinho usar Quem os desma gafizalos Um bom desfama gafigaturd Tchika po District Kos Leonie Gostoso, né? Meu Deus do céu, caralho Difícil, né? No ninho de mafa gafos Cinco mafa Máfa Máquelas gafadudas Não acaba que tchika Super No ninho de agafa No ninho de magafa Difícil, né? Lulinha de Mafagafo, xinco de Magafoguim Lulinha de Mafagafo, xinco de Magafoguim Lulinha de Mafagafo, xinco de Magafoguim Tá ruim, né? Ligue pra ela Eu liguei pra ela A gente precisa gravar Não vai falar Calma, a gente precisa gravar Tome A lara garra e a marra rara 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 de araraquara A lara garra marra rara rara de araraquara Sem pra ser mais fácil A lara marra rara 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 Hal'a Marra rara 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 quara A lara marra rara 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 Em rápido, 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 para o outro outro xinixarhást ops Oi? Tem que duro mal呢? Em rápido, 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 rápido�, rápido, o outro outro xinixarhásts Foi A ela? B agre, branc bom, fr druk gâm B agre, br like, br un gáb I Não Bagri, Branco, Branco, Bagri Bagri, Branco, Branco, Bragri Bragri Bagri, Branco, Branco, Bagri Foi, é minha língua né gente Não O Padre Pouca Capa tem porque pouca capa compra O Padre Pouca Capa O Padre Pouca Capa O Padre Pouca Capa tem porque Pouca Capa compra O Padre Pouca Capa tem porque Pouca Capa compra Aí vira um funk, tá ligado? O Padre Pouca Capa tem porque Pouca Capa compra Agora em inglês Inglês Mano é difícil O que foi? 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 O que foi chelassopor O que foi? É difícil né? O que foi? É difícil né? O tipo Nois e a nois nossa a nois e a nois a nois and oyster nossa cê do que a nois a nois do que a nois mas não tem nois é a nois e a nois é uma si oyster quê? a nois e o nois é uma nois acho que foi duro give Pappaka for prefer coffee cupper coffee cupp nossa nossa dada give a Pippa coffee cup of prefer coffee in copper coffee cup chee-cheri saiz da Chew Shau chies uns um E o outro?! Tchau móXinghats Tchau shi 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 Ee shi OwSuchis Fai faiäfää Fresh pre perfis fo ur Léol hoi moleké, elo! e se saan do agora? InhapoisheDua sun Fai faiäfää sear isha authentista Para você Vai! Find, find, fresh fish for you can If a dog shoes 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 The worst word in the world is the word word They can never do da-ba-di-di-di-da-ba-do If a dog shoes 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 If a dog shoes 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 If a dog shoes 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 hippo If a dog If a legal If a��by is the boyfriend nieka-da-ba-der-lo No drought The worst word in the world is the word word Doesn't work Things not Things not O pior mundo do mundo é o mundo do mundo Nossa, eu não vou falar Fat Frogs Firing PestFest Fast Frogs Firing FastFest FastFest e FastFest 6 Silly Sisters Selling Shining Shoes 6 Silly Sisters Selling Shining Shoes An app Hates Grapecakes 6 Twists Ships Sales Twists Terra Switch Um abraçando Oi? Gente, estamos gravando Não é? Obrigado 6 Slippers, Nails, Slips, Slow, e Ash, Sierra 6 Slippers, Nails, Slips, Slow, e Slips 6 Slippers, Nails, Slips, Slow, e Slips 6 Slippers, Nails, Slips, Slow, e Slips Mano tem que ser fluente, eu não da O destino do brasileiro não ta dando conta? Calma o corpo, Epigote, filho da **** É velho Mano, que que é isso? Que idioma Ele perdeu? Perdão Mentira Vai Língua Não, eu e você? Na mão, vai Vai Algo na língua Aqui não, na mão Só um pouquinho na pontinha Um pouquinho na pontinha, seu arregão Que isso? Pera ai Em todos os lábios Tá queimando tudo Mano Gostou? Vai Tô muito safado Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Eu quero ver isso Tu viu? Eu bastei Corre Mas que isso? Gostou Gostou Tá dando muito É álcool Tá bêbado Ai Isso Tá no culo Sork E é isso aí galera Se vocês tem gostado do Tava Língua Se você gostou deixe seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Apareça no canal Faça uma pergunta no Twitter com a hashtag Bruna Matheus Responde Que tal você curte o vídeo, compartilhar e se inscrever né? Porque é importante Assim você recebe todas as novidades do meu canal Vai se inscrever? Tô esperando você se inscrever no canal Se inscreve cara, tô esperando Não custa nada, vai se inscreve E aí